mas o mais interessante eu queria lhe perguntar, meu amigo você acredita hoje que existe alguma perspectiva para termos o candidato livre-mercadista nos próximos anos? eu vejo a sua empolgação um pouco com o Marçal ele de vez em quando flerta com o livre-mercado tivemos uma lei na Argentina o Marçal é mais perigoso que o Boulos porque ele é cientista, como o Dória a questão é que eu estou dando risada porque o Marçal está dizendo publicamente várias verdades que nenhum deles diz inclusive eu achei que o Marçal ia chegar para a menina que ele chama de adolescente e dizer assim você é financiada por três vagabundos deram um golpe de bilhões, nenhum senador, nenhum deputado nem petista, nem bolsonarista deu um pio contra o golpe das americanas agora ele não teve coragem de fazer isso, não foi? você viu algum deputado, algum petista deram um golpe das americanas nenhum, nenhum deu um pio eu achei que ele ia meter essa, meu irmão vai, vai, meu irmão, vai, seja homem não é isso ou não só que se ele fizer isso ele sabe que ele está comprando briga com um cara maior só para tu saber um negócio cada vez que tu falar não é isso ou não eu vou dar uma vinculada aqui então tipo, se eu tenho que dar uma live bêbada não é tua, viu? mira cá, Miorinho, você gostou ou não gostou do exorcismo com a cadeira de trabalho? gostei, eu gostei eu realmente acho que o Boulos ficou puto e que ele não vai esquecer o Marçal pode vencer o Marçal, mas o Boulos não vai esquecer disso nem o juiz não julga uma pessoa nem o juiz julga uma pessoa se o juiz julgar uma pessoa ele cometeu crime o juiz julga fatos e atos não é isso? um tribunal julga a pessoa o comportamento bom, a missão do tribunal é julgar um comportamento de um dia determinado não a vida do cara não é isso? sim, sim é isso que eu vou dizer para vocês eu estou julgando o comportamento não a vida do cara eu não vou discutir a condenação criminal que ele teve com o negócio de phishing de site falso de banco teve condenação criminal ele não foi preso porque deu uma sorte do caralho porque a justiça brasileira é fodida ele teve que ficar com anos foragido tudo isso é verdade mas você lembra? no Brasil o cara deixa de ir para a cadeia por causa de um pormenor assim, uma vírgula no negócio ali você já assistiu um filme chamado Patriota? já chega o pai chega o pai com o filho num bar tem vários criminosos o cara fica perguntando quanto é que vai pagar por escalpo se ele pode roubar a arma roubar a roupa do cara aí o filho fala assim meu pai com todo o respeito nós não precisamos desses homens para nossa causa nobre e o cara o pai fala assim cale a boca exatamente desse tipo de homem que a gente precisa não é isso ou não? você se lembra dessa cena do Patriota? sim, sim, sim o cara quer em uma política não, queremos pessoas puras na política não sei o que lá a gente precisa de uma sal mesmo, meu irmão um cara que tem atitude não dá nem aí bicho solto não é isso? bicho solto o que era para me representar não é eficientismo não é anticomunismo que ele não é ele não me representa mas é o menos pior porra é o menos pior ou não? hein? aliás eu não sei se é eu não sei se é se ele conseguir fazer aquela parada ali que ele quer fazer na segurança pública ele vai ser ele vai ser tipo Bolsonaro 2.0 vai dar ele renunciou a chance de vitória eu vou mutar aqui dá para me ouvir daqui? eu vou mutar o Marcel renunciou a possibilidade de ganhar a eleição cagando por Bitcoin mais de 10% dos lares em São Paulo estão expostos a Bitcoin e criptos e ele de novo repetiu que era coisa de vagabundo ele disse para 10% das famílias de São Paulo que o pai ou filho do cara é vagabundo e vai destruir o patrimônio do cara como nos Estados Unidos já é 30% dos lares nos Estados Unidos hoje Câmara disse publicamente que Bitcoin é coisa de bandido por que ela não disse publicamente? se ela disser até com fraude nunca mais uma pessoa que fale mal de Bitcoin vai ganhar a eleição que não seja fraude como é que você vai ganhar a eleição se perdendo 30% dos votos? você votaria no Saylor? pra quê? pra síndico do meu prédio? presidente dependendo da situação eu votaria em qualquer um dependendo da situação mas tu vota ainda Três Joutão? se eu tivesse que pagar um real eu não votaria mas eu me divirto e eu gosto da experiência pra mim o custo é negativo voto agora inclusive eu voto todos os dias o meu principal voto é onde eu boto o meu dinheiro cada centavo que você coloca você tá votando você tá tomando uma decisão que tem consequências certas e eternas meu principal voto inclusive é não ter carro não ter casa e ter um saldo bancário de mesmo 770 mil reais tu tem um saldo de menos menos e não sei o que lá é? é então tu não tem linha de crédito nenhuma nem nada tem bastante dívida exatamente dívida bagarela quer me emprestar mais um milhão de reais eu quero tu conseguia tu comprasse tu tipo tu comprasse no cartão de crédito criptos essas coisas não 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 meu custo de dívida média tá 1.39 é baixo é abaixo do aumento da base monetária é juros negativos aham é então tipo não tem olha o incentivo aí né e tem amigos no Brasil se dividem a 3% ao ano meu irmão em real tá ruim? tá ruim? tá ruim? tá ruim? tá ruim?